É nesses dias chuvosos que a saudade pinga do olho com força Do que adianta esse frio se queima e esquenta sumiu Sem previsão de volta E volta e meia eu saio pra rua, pras botecas, toma um, arruma os rolos pro lar Mas tô cansado de tirar, dessa íntima só por tirar Difícil é encontrar um beijo pra superar o seu perfeito E dói só de imaginar que pior ainda pode ficar Jorge Matei! Vai que se arruma outro que tenha lábria no beijo Que te faz tremer o corpo pra acabar de lascar mesmo Vai que lhe promete amor de janeiro a janeiro Pra roubar a ex dos outros, esses caras são ligeiros Vai que se arruma outro que tenha lábria no beijo Que te faz tremer o corpo pra acabar de lascar mesmo Vai que lhe promete amor de janeiro a janeiro Pra roubar a ex dos outros, esses caras são ligeiros E volta e meia eu saio pra rua, pras botecas, toma um, arruma os rolos pro lar Mas tô cansado de tirar, dessa íntima só por tirar Difícil é encontrar um beijo pra superar o seu perfeito E dói só de imaginar que pior ainda pode ficar Vai que se arruma outro que tenha lábria no beijo Que te faz tremer o corpo pra acabar de lascar mesmo Vai que lhe promete amor de janeiro a janeiro Pra roubar a ex dos outros, esses caras são ligeiros Vai que lhe promete amor de janeiro a janeiro Pra roubar a ex dos outros, esses caras são ligeiros Pra roubar a ex dos outros, esses caras são ligeiros Felipe Araújo